Mano, dessa vez eu tô tossindo de verdade porque eu tô muito ruim. Não é porque sempre começa o vídeo tossindo, mas é que dessa vez eu tô ruim mesmo, bro. Gente, é o seguinte, estou aqui hoje com a senhorita Maria Aniston, que faz muito tempo que eu não faço vídeo com ela, porque eu fiquei esse tempo inteiro viajando pra lá, viajando pra cá, indo pro AP dos Youtubers, aí viajei pra Porto, aí... Então, meio que quando eu vi a Maria, a gente não tinha tempo pra gravar. E a Maria também vai pra escola, porque a Maria é uma menina muito estudiosa, né? Maria só tira 10. Nossa, aham. Sim. Né? Sim. Quanto foi o último 10 de Estiromania? Vai, verdade aqui pra gente revela isso. Não sei. Acho que foi nunca, né? Foi na prova que eu gabaritei. É mesmo, é? É, na primeira série, 5 anos atrás. Ah, que engraçado. Coisinha linda da minha vida. Olha o meu bap. Ah, que nojo! Eu não escovei os dentes, sério. Tá, não quero saber. Também estou aqui com a Lari, porque ela vai me ajudar no dia de hoje, vocês vão entender daqui a pouco do que vai se tratar o vídeo, e ela vai ser a minha ajudante no vídeo de hoje. Quem vai se ferrar no vídeo de hoje? Adivinha. É a... A Maria, né? Acontece. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Oi, gente. Como é que vocês estão? Meu nome é Maria. Quem é o Instagram me conhece? Eu mexer na câmera, que nem um cunho clipe. Então, eu tenho 18, 19. Mentira, é a idade. Depois dos 18, a gente gosta de ter menos. Sim, é verdade. Tem 19 anos. Eu tenho 15. O João tem 15. Que coisa, né? E hoje a gente vai aprontar aqui, e eu vou ajudar ele a aprontar. Vou explicar já a situação. Maria Anderson. Oi? Tá nervosa? Você sabe o que é, né? Ele não. Você sabe o que é, né, Maria? A linha dela. De triste, de animar. Vamos ensinar a senhorita Maria a andar de bicicleta. Eu já sei. Eles querem me ensinar de novo. Ah, então vamos ver se você sabe. Você vai subir na bicicleta, a gente não vai te ajudar. Demorou? Demorou. Nada. Você sobe e vai... Então tá. Então é isso. Agora a gente vai atrás da bicicleta, porque eu não tenho bicicleta aqui em casa. A Maria não tem bicicleta também. Ninguém tem bicicleta. Só que tem um amigo meu aqui da esquina, que parece que ele tem uma bicicleta. Só que parece que a bicicleta dele não tá tão boa. A bicicleta é maior que a Maria? Só um pouquinho assim, né? E essa é a questão. Vamos ensinar a Maria a andar de bicicleta, com uma bicicleta maior que ela e uma bicicleta que não tá tão boa. Talvez não tenha nem freio. Talvez. Vai dar merda, vai dar merda. Mas vamos lá pegar essa bicicleta agora, bro. Talvez você tem um pouquinho ferrujada? Um pouquinho ferrujada. Talvez depois... Depois da... Você tomou a vacina? Antitétano. Antitétano, assim, só pra gente ter certeza. Você vai saber depois que você for no hospital. Tem o quê? Uma bota de pé, né? A gente tá indo lá buscar a bicicleta e o maior medo é a bicicleta não caber no carro, porque, mano, meu carro é um ovo. Ju, olha isso aqui. É isso aqui. Eu e a bicicleta. Não, nem sabe. Eu acho que você fica a bicicleta. Mano, não, mentira. A gente vai tentar abaixar ali. Vocês vão acompanhar com a gente. Você tá com medo de cair? Você não vai, Maria. Eu acho que você é boa. Você não falou que sabe andar? Óbvio que eu sei. Profissional na bicicleta. Maria, tá nervosa? Tá nervosa, Maria? A bicicleta já tá vindo aqui, já, hein? Tá nervosa? Vamos tentar dar uma volta aqui na rua antes da gente ir pro parque. Só uma voltinha, vai, Maria. Por favor. Só uma voltinha pra... Bicicleta da senhora... Ah, pelo menos é pequena a bicicleta. Não é uma bicicleta grande. É uma bicicleta pequena. Tá tudo em paz. Vamos dar uma voltinha aqui na rua só pra você fazer um teste, tá bom? Já avisei que vai dar merda isso. Maria, eu até daria uma volta antes, mas meu pé quebrado não permite. Quer que eu teste? Testa, né? Ai, meu Deus. Você tá de salto alguma coisa? Eu tô. Ah, uma botinha. Uma botinha e uma calça meio larga. É, você tá bem no estilo ótimo pra andar de bicicleta, eu acho. É. Meu Deus, Maria, eu tô com medo da Maria cair, gente. Eu tô com medo de eu cair. Vai. Meu... Você vai cair. É a sua calça. Tudo dá certo no final, irmão. Não tá propícia a sua calça pra andar de bicicleta. Neiva do céu. Aí, Maria. Meu Deus. Larissa, pá, pá. Eu falei, você não tá... A Maria tá numa roupinha mais tranquila, entendeu? A gente vai num parque. Eu caio subindo. Não, você sobe, a gente segura. E eu e a Lara, a gente vai te carregar, vai. Aí, vai. Você que sai. Esse vídeo vai... Eu só vou... Eu só vou... Vai, vai, vai. Ah, o banco tá todo solto, João. Ela com medo. Ah, eu tô com medo, João. Vai, vai. Ele aguentou, ela por que não me aguenta? Vai, Maria, sobe. Você que sentou errado. Foi a maneira que você sentou, vem cá. Isso. Olha o que eu vou fazer, eu vou colocar... Não, não. Não, não. Não, não. O banco vai me matar. Ai, eu tô caindo pro lado. Vai, calma, Maria. Não precisa pedalar tanto, deixa que a gente te leva. Aí. Aqui, meu braço. Vai, Maria, você consegue. Eu vou soltar. Não. Não, eu tô caindo... Eu tô caindo... Eu tô caindo do lado. Eu tô caindo do lado. Vai, Maria. Ai, ó. Eu tô com o pé quebrado, meu Deus. Eu não entendi o que ele falou. Vai. Ó, eu vou fazer um esquema. Eu vou deixar a câmera em cima do carro, porque aí eu consigo te levar, entendeu? Com a câmera aqui eu não consigo. Ó, vou deixar a câmera aqui. Ó, viu? Perfeito. E a gente vai passar andando de bicicleta perfeitamente com a Maria a partir de agora. Dev for haters, bro. Ó, você vai precisar se equilibrar, tá? É. Você pedala, vai. Você pedala e eu levo. Vem, vem pedalando. Vai. A gente só vai dar o apoio. Vai pedalando você. Eu não consigo deixar. Isso. Ó, você que é indo pro lado. Ele é reto. Eu não consigo deixar ele reto. A bicicleta? Será que não tá com a marcha pesada? Talvez. Deixa eu ver. Deixa eu subir. Deixa o João subir. Gente, talvez a marcha esteja pesada. É impossível andar disso. Nunca tem que andar de bicicleta. Tá pesada. Tá pesada. Você não falou que sabia, Maria? É óbvio. Eu sei. É que eu tô com vergonha de andar certo. Adorei. Não consigo andar, tô com o pé quebrado, meu Deus. Watch as pessoas no fogo. Calma, peraí que eu vou filmar isso. Joãozinho, com o pé quebrado, andando demais. De boa. Quero andar lá na praia. Enquanto isso eu tô aqui gravando. Tranquilo. Ó, com pressa aqui. Foi muito complicado andar com o pé quebrado, mas eu consegui. Eu acho que eu me dei bem. Ela tentando subir a gente aqui, de boa. De boa. Cagando. Vai, Maria. Vai, Maria. Vai. Só sobe. Põe o pé. Não, primeiro põe esse pé aqui nesse pedal. Senão você não vai conseguir pegar a altura. Vai, Maria. Você consegue. Agora eu tenho que equilibrar, Mar. Isso, equilibra. Isso, meu Deus. Vai aprender hoje. Vai. Equilibra. Um jogo sendo falsinho. Só isso. Pedala, pedala pra frente. Vem. Vai, pedala. Dá sim, Maria. Você vai aprender, você vai aprender. Você vai ver. A gente vai fazer um quadro no canal. Ó. Tá indo bem. Você tá indo bem. Tá indo bem. Vai pedalando. Vai pedalando. Vai pedalando. Vai pedalando. Vai, Maria. Pedala. Mas e isso? Pedala. Ai, meu Deus. Caiu. Maria, eu tô com o pé quebrado. Mano, eu tô vendo que no final... Ai, meu Deus. Caiu. Caiu. Eu tô vendo que no final desse vídeo, quem vai ficar com essa botinha aqui vai ser a Maria. Maria, você tem que fazer o seguinte. Mentaliza que dá certo. Mentaliza que você tá vendo de bike. É. Vai, Maria. Mas não de olho fechado que vai ficar pior, hein. O sangue de Jesus tem poder. Quer ir na descida? Não. Na descida? A gente te larga e você vai embora. Eu acho que você consegue. A gente te larga depois. Vai, Maria. Você consegue. Vai, vai. Calma. Eu confia que eu tô impossível. Maria, a gente confia em você, tá? Eu ia lá... Ai, meu Deus. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Ai, caiu. Vai, Maria. Você consegue. Para de mentir esse choro falso. Para de mentir. Meu... Deixa eu ver seu braço, meu Deus. Machucou. Não, tá tudo certo. Ah, bom. Maria tá acostumada. A vida dando o dedo. O braço dela aqui, ó. Toda arrebentada. A vida. São coisas da vida, Maria. É bom que a gente aprende que a vida é assim. É. Caindo que aprende. Mas eu acho que você tá mandando bem. Vamos lá na praça agora? Vamos. Menos ainda. Porque aconteceu uma mini queda, um mini acidente com a Maria aqui. E ela já ferrou todo o braço dela, mano. Em coisa de dois segundos. E foi uma caída muito leve. Então essa rua é muito difícil. Se ela cair muito punk, ela vai acabar se machucando muito. Então a gente vai agora lá na praça. Tipo, sei lá. Um lugar mais liso. Se não tem que ver isso no carro, eu vou andando de bike. Uma boa. Que vai você e a Maria no carro. Ai, você cai e a gente só corre. Ai, ela cai e a gente só corre. Já tá sobrando pra mim as quedas, né? Vamos tentar colocar essa mesa dentro do carro agora. Eu acho que não vai caber. Eu acho que não vai caber. Eu acho que não vai caber. Mas custa tentar? Óbvio que não, né, gente? A gente é na quadra. Só que na quadra ainda é perigoso. Achamos um plano de gramado. Porque caso ela caia, sei lá. Isso é algo mais tranquilo. Maria, você consegue? Eu acho que você consegue. Você consegue, vai. Eu vou pausar. Aí, ó. Dois segundos depois morreu. Eu vou deixar a câmera parada aqui. Eu já volto. Pera aí. Pedala, pedala. Rola o pé, rola o pé. Vou te soltar. João! Isso não tem graça, tá? Eu vou de novo. Eu vou de novo, cara. Pô, cara, de novo, cara. Melhor chegar. Vamos parar por hoje. Eu vou ter que comprar mais botinha décima. Pra mim, uma palavra e uma pra Maria. A Maria no chão. Salva ela. Salva ela. Deixa eu rir primeiro, calma. Salva ela, meu Deus do céu. Deixa eu puxar a bicicleta. Puxa a bicicleta que eu vou... Vai, isso. Vai. Maria do céu. Puxa a Maria. Mas eu acho que houve uma evolução. Houve uma evolução de 3 centímetros. Mas houve uma evolução. Gente, é o seguinte. Se vocês curtiram esse estilo de vídeo, a gente vai trazer a parte 2. Até a gente conseguir fazer a Maria ser muito boa andando de bicicleta. A Maria não manja nada. Vocês perceberam, ela não consegue andar daqui até aqui. Então é isso, rapaziada. Deixa o like. Se inscreve no canal. E vamos ensinar a Maria andar de bike, tá? Dev for haters, bro. Me segue lá no Instagram. Arroba o Joãozinho. Segue a Maria. Eu sou a Maria Clarinha da Line. Segue a lá. Com a Maria em Preto. Segue a nós. E é isso. Até para todo mundo juntar. 2, 3, 3, 3, 3. De frente, bro. E aí, eu sou a Maria. E aí, eu sou a Maria. E aí, eu sou a Maria.